E vamos com mais informações, a movimentação agora aqui da sala de redação é do repórter Denimbal. Olha, Lúcio, vamos trazendo aqui as informações, a gente recebeu uma notícia ontem e uma notícia que tranquilizou muito aquela região ali de Ortigueira, até porque havia uma expectativa por conta da prisão de um indivíduo, ele é conhecido como Vilsinho, Vilsinho Machado. Ele é acusado de chefiar quadrilha, de roubo a pedágio. Ortigueira também vive lá um momento ali de muitos assaltos, de insegurança, roubos de caminhonetas de luxo. Mas essa prisão não partiu lá de Ortigueira, partiu do município de Faxinal por conta de uma investigação da região Vale do Ivaé, região de Faxinal, Borrazópolis, Marilândia, em relação a roubos ocorridos nesses municípios. E o Vilsinho Machado foi preso então pela equipe do delegado doutor Ricardo Mendes, da cidade de Faxinal. Doutor Ricardo está na linha com a gente, vamos tentar um contato com ele direto de Faxinal, até por conta da importância dessa prisão. Doutor Ricardo, se estiver me ouvindo bem aí, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia, seus ouvintes. Doutor Ricardo, a gente recebe no primeiro dia do ano de 2020 a notícia da prisão desse indivíduo, que era procurado e suspeito aí de vários crimes. É uma notícia positiva, mas eu sei que também se fizeram várias operações, foram várias incursões para ter êxito na prisão desse indivíduo, né? É, exatamente, né? Não somente... ...que de Faxinal... ...grupos de elite fizeram incursões lá durante esses cinco, cinco ou seis anos, que o Wilson Machado está foragido, né? E que, assim, tendo em vista que ao longo desse tempo em que ele estava foragido ali na região de Ortigueira, ele praticou aí vários roubos, né? Roubos a banco ali na região de Rosário, ele é suspeito, né? Roubo de pedágio, furto de gado... Então, assim, o indivíduo que ele comandava uma quadrilha, assim, que atuava nas mais diversas práticas criminosas, né? Então, tendo em vista isso, e tendo em vista também a suspeita de que ele... ...essa quadrilha dele estava realizando aí roubos de caminhonete aqui na nossa região, né? Cruzmaltina, Borrazópolis ali, Marilândia, como você bem falou, e até aqui em Faxinal, nós iniciamos aí um trabalho árduo no sentido aí de realizar a captura desse indivíduo, e ontem, né, na data de ontem, nós tivemos aí êxito, ficamos aí ao longo aí de quase 15 horas ali aguardando para tentar dar o bote nesse indivíduo, porque ele era muito difícil de pegar ele. Muito, muito, muito difícil, porque conhece bem a região, assim que ele vê a viatura, ele conhece todos os caminhos, entra no meio da mata e não tem quem consiga pegá-lo. Mas ontem, graças a Deus, aí, tendo em vista aí o empenho da minha equipe, também do meu parceiro lá, o soldado Presotti, né, de Rosário do Ivaí, que é o meu parceiro, sempre está me ajudando aí, nós obtivemos eles e conseguimos capturar esse indivíduo. Mas, doutor, nós tivemos aquele roubo que foi praticado em Borrazó, quando o senhor Mário Sacamoto levaram uma SW4, naquele mesmo dia levaram também no Klebre de Cruz Maltina uma caminhoneta, dias antes já tinha ocorrido também roubo em Marilândia do Sul, foi desses assaltos que partiu essa investigação? Isso, exatamente, né, nós, dessas, e também nós tivemos, como você já até bem noticiou, nós tivemos ali vários roubos a banco ali na cidade, de Rosário, né, do Banco Bradesco, e nós já tínhamos informações lá de trás de que o Wilson Machado também estaria envolvido nessa situação, né, de roubos a banco. Então, assim, nós tínhamos informações, mas não tínhamos nada mais concreto, até porque a gente não conseguia capturar o indivíduo, né. Então, assim, desde já há alguns anos, aí nós já tínhamos essas informações de envolvimento dele, e na sequência, quando houve esses roubos aqui na nossa região, aí nós resolvemos intensificar aí o trabalho, né, no sentido de capturar esse indivíduo, para ver se a gente consegue dar uma paz ali, até para a região de Rosário, né, a tal da quadrilha do fuzil, como uma vez você bem noticiou lá. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que ele é chefe desse grupo criminoso. Então, assim, o envolvimento dele é dos mais diversos. Nós vamos aproveitar agora que ele está preso, né, vamos tentar intensificar as investigações, para que a gente consiga aí trazer mais elementos ao judiciário, para que nós consigamos mantê-lo por um bom tempo aí atrás das grades. Essa investigação aí de faxinar é independente, porque ali pela região de Ortigueira, também tem muitos crimes, até dias atrás teve uma reunião lá, é para ver o que se faz, porque a zona rural ali, ataques a fazendeiros, ao pessoal que tem veículos de luxo. Existe também alguma investigação por lá que identifique esse indivíduo, doutor? Então, o que que acontece? Eu já tive contato, né, com o delegado lá de Ortigueira, né, doutor André, nós não chegamos a ter aí um trabalho conjunto, né, eu não tenho ideia das investigações que ele está levando a cabo lá. Mas, como a região aqui de Vista Alegre, que é uma região próxima aqui de Faxinal, então a gente acaba tendo algum contato com essa região de Ortigueira, né, e aí as pessoas passavam para nós que esse indivíduo, ele era muito temido lá. Ninguém queria falar nada do indivíduo, porque temia ele, há também alguma suspeita dele participar em homicídios, então assim, a população lá sofria, né, com os atos desse indivíduo ali, nós recebemos, nós tivemos notícias também de fazendeiros lá que criavam gado, e o cara chegava lá, invadia a propriedade, levava o gado da pessoa, e a pessoa não podia nem registrar o boletim de ocorrência, porque os caras coagiam, né, coagiam lá, que se denunciasse, ia ter problema. Então, assim, o que eu sei é desse contato, né, dessas pessoas, né, que passaram esses possíveis envolvimentos dele nesse tipo de crime, né, roubo de caminhonete, furto de gado, roubo a pedágio, né, mas possivelmente também lá em Ortigueira, né, o delegado doutor André deve estar levando a cabo também algumas investigações sobre esse indivíduo, porque ele é bem conhecido ali nessa região, né, da Vista Alegre, ali, Lajeado Seco, e os crimes que ele é suspeito lá também são muitos. Doutor, lá em Ortigueira ele foi preso na zona rural? Isso, nós, no mesmo local que nós já havíamos diligenciado lá, tentando capturá-lo, né, nós fomos em horários mais diversos e não conseguimos capturá-lo, foi na residência onde ele se omiziava lá. E, assim, as pessoas diziam que ele estava bem tranquilo, ele andava pela rua, porque ele se sentia tão confortável, mesmo sendo foragido, mesmo praticando aí, sendo suspeito da prática de vários crimes, ele se sentia que ele dominava aquela região ali. Mas nós conseguimos pegar ele ontem, né, nessa residência, na verdade ele não estava na residência, né, assim que nós chegamos, ele estava na área rural, obviamente, no quintal, a hora que ele nos viu, tentou correr, mas nós fomos mais rápidos aí, né, o meu parceiro Presódio corre bastante, aí nós conseguimos cercar e capturar ele. Doutor, só para finalizar aqui, nós acompanhamos o seu trabalho aí no final de ano, dia de ano novo, noite, o delegado trabalhando, na véspera do ano novo, tivemos aí busca em faxinal com prisão. Então, assim, a gente observa esse trabalho incansável aí da equipe do doutor Ricardo Mendes, seja de faxinal, seja do município de Grandes Rios. Então, em nome da sociedade aqui que busca sempre a segurança, nós tivemos depois daquelas prisões que aconteceram, por exemplo, em algumas cidades da região, Boasópolis, por exemplo, alguns indivíduos que aprontavam foram presos, deu uma amenizada nos problemas da segurança, né, acabou aqueles furtos que ocorriam todas as semanas. Então, 2019 foi um ano, assim, muito importante, um trabalho muito eficiente feito aí pelo delegado doutor Ricardo. Então, em nome de toda a sociedade, dos empresários, daqueles que a gente noticia direto, né, as pessoas nos abordam, mandam os parabéns lá pro doutor Ricardo. Então, queria aproveitar esse momento aqui pra falar desse trabalho grandioso que o delegado tem feito aí. Parabéns! E nós estamos aqui pra colaborar naquilo que for necessário, tá bom? Bom, ok, Berimbau, agradeço aí as suas palavras, né, agradeço aí a questão das pessoas ali, reconhecer o nosso trabalho e é isso aí, né, na verdade nós só estamos fazendo aí nada mais do que o nosso trabalho. tanto eu como toda a minha equipe, né, nós procuramos, nós fazemos aquilo que nós gostamos, né, que é capturar criminosos, é fazer com que o cidadão de bem possa viver tranquilo, né, os bandidos têm que temer, mas o cidadão de bem tem que viver tranquilo e também, assim, agradecer aí a parceria que nós temos com vocês da imprensa, você principalmente ali, que a gente já se conhece já de algum tempo, agradeço porque esse trabalho de vocês potencializa o nosso trabalho, né, leva o cidadão que tá lá ouvindo rádio, tá lendo blog, vê, e também é importante que até os criminosos também, eles acabam tendo acesso, eles acompanham, né, o nosso trabalho, que eles sabem que se vier aqui na nossa região aqui vai ter resposta, então, que vá pra qualquer outro canto, não venha pra nossa região aqui, porque se vier, nós vamos pra cima. Obrigado a você pelas palavras, tá, e que em 2020 aí nossa parceria vai continuar aí mais forte ainda. Se Deus quiser, felicidade, qualquer comunicado à disposição, doutor. Tá, João, obrigado, um abraço. Aí o doutor Ricardo ao vivo, com a gente, tivemos a honra aqui de entrevistar o doutor Ricardo, direto lá do município de Faxinal, competente delegado, fazendo um trabalho importantíssimo naquela região de Faxinal, mas veja bem que o doutor Ricardo ainda tem um problema, que é o problema de efetivo, né, ele fica delegado sozinho de Grandes Rios, a comarca toda, pega lá de Rosário do Ivaí, Rio Branco, Grandes Rios, e a comarca de Faxinal, cuida de Faxinal, Cusmaltina e Boas Apes, são seis municípios para o único delegado, quando, na verdade, seria necessário hoje um delegado para cada cidade, ele cuida de seis cidades, mesmo assim, mesmo com a limitação de equipe, consegue fazer esse trabalho importante nos municípios aqui da região. Então, parabéns aí ao doutor Ricardo, a toda a equipe dele, por esse trabalho que foi realizado em 2019, e já começa 2020, com essa prisão importantíssima, no primeiro dia do ano, todo mundo de folga, festando, e o delegado, como ele disse aí, horas e horas no meio do mato, aguardando a aproximação do bandido da casa dele, para que ele pudesse ser preso, ser detido, e levar a segurança aí para a comunidade. Então, parabéns ao doutor Ricardo.